Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos aqui na cozinha da vovó maria hoje gente vamos fazer um faça e venda vamos fazer sequilho de coco e os ingredientes vai estar na descrição desse vídeo uma delícia aqui na minha tigera já coloquei aqui 250 gramas de margarina 80% de lipídio para fazer esse sequilho gente o ideal é uma margarina com essa porcentagem de lipídio para que o nosso sequilho fique melhor mas sei lá se vocês colocarem uma margarina com baixo teor de porcentagem o sequilho de vocês vão ficar aí borrachudo não vai ficar legal aqui já coloquei, dou uma misturadinha assim já tenho aqui 15 colheres de sopa de açúcar refinado eu estou usando esse fininho porque ele é um sequilho claro se eu colocar um açúcar mais escuro ele vai ficar mais escuro aqui e também gente, eu estou fazendo esse aqui se for para dentro de casa a gente pode até colocar o açúcar mais escuro esse aqui eu estou fazendo para vender aqui na minha cidade é um cliente antigo, de muito tempo que eu sempre faço esse biscoito sequilho para ele me procurou essa semana querendo meio quilo então no final eu ainda vou pesar, mostrar a vocês como que eu vendo, faço para vender a ele aqui gente eu tenho um tequinho de nada de sal só para realçar o açúcar pode ver que é bem pouquinho mesmo tenho aqui uma colher de chá de fermento químico em pó já coloco aqui ó, já dou uma misturada para na hora que a gente colocar os ingredientes secos não correr o risco de ficar fermento aqui lá solto no meio dos nossos ingredientes secos aqui eu tenho 15 colheres de coco, o que que eu fiz? peguei o coco seco, descasquei ele, tirei aquela casca grossa engenizei direitinho e ralei, ralei na parte do ralo mais fino que é para ficar desse jeito aqui quando a gente misturar aqui você vai comer o sequilho, não vai nem sentir que tem coco nisso aqui aqui agora eu vou colocar 15 colheres de sopa de farinha de trigo peneirada já dou uma misturada nisso aqui e vou dar um ponto com amido de milho no final eu vou dizer a vocês a quantidade de xícara que eu usei aqui do amido só o amido que eu estou medindo em xícara o lá o açúcar, a farinha de trigo, põe em colher e o que está em gramas é a margarina vou misturar aqui ó já não dá mais para ir aqui com a colher já coloco a mão aqui na massa e vou amassar tudo isso aqui e sempre agregando aqui um pouco do amido até dar o ponto em toda a minha massa aqui assim ficou a nossa massa olha que beleza é assim mesmo que fica, viu gente aqui eu usei 3 xícaras de chá do amido de milho a medida da minha xícara é essa aqui ó de 200 ml vocês vão colocando a farinha de trigo que já está contada as colheradas pode colocar toda o açúcar também agora o amido de milho vocês vão colocando aos poucos porque depende muito gente às vezes pode ser que o coco seja mais úmido a margarina também para não perder o ponto da massa mas é esse ponto aqui aqui agora eu vou pegar poçõezinhas assim ó e venho aqui ó fazendo aqui o formato que vocês quiserem olha já modelei venho com o garfo marco aqui ó é desse jeito aqui que o rapaz gosta já faço para ele esse sequinho há muitos anos é até um advogado filho de um amigo meu também advogado aqui da minha cidade de vez em quando a vovó maria faz alguma encomenda assim pequena para meus clientes bem antigos lembrando gente que eu não envio para fora não viu é só aqui na minha cidade mesmo aí vou fazer outra ó pegou a bolinha de massa modela aqui ó e venho com o garfo aqui e marca bem facilzinho de fazer tá vendo e aqui gente vocês podem usar a criatividade aí fazer o modelinho que vocês quiserem vou modelar toda a massa aqui encher meu tabuleiro aqui quando estiver todo cheio vou levar lá no forno que eu já deixo pré-aquecendo quando eu já estiver na última assadeira aqui modelando para adiantar a 180 graus aí marco o tempo lá direitinho e falo para vocês aqui está gente nosso sequilho já todo assado olha como fica tá vendo embaixo e aqui continua clarinho para padronizar gente como eu fiz do rapaz se vocês quiserem mais coradinho deixa como eu fiz para vender eu padronizei aqui ó já desenformei aqui alguns eles vendem bastante já fiz aqui o saquinho como eu prometi a vocês ó meio quilo tá vendo a embalagem aqui é aquele saquinho para congelamento ele aqui esse saquinho poderia ser de um quilo ou de dois como o rapaz quer só meio quilo eu não tinha de um quilo coloquei nesse aqui ó de dois quilos tirei o excesso aqui e lacrei gente com isso aqui ó esses esses lá isso aqui vem em saquinho de pão mas eu compro isso aqui ó numa casa que vende embalagem aqui na minha cidade vende isso aqui ó ele é bem maleávelzinho assim para lacrar então ficou assim ó nossos biscoitinhos maravilhosos para tomar aquele cafezinho aquele chá da tarde e fica muito saboroso olha para vocês verem isso aqui ó tá vendo ele é um crocante agora um crocante que desmancha olha gente para isso aqui ó vale muito a pena fazer é delicioso assim ficou gente o nosso seis quilos de coco tirei um meio quilo lá para o rapaz ainda ficou essa com boquinha aqui para consumir em casa coincidentemente gente hoje é dia do amigo e também dia do biscoito hoje é 20 de julho não sei que dia esse vídeo vai para o ar mas desde já estou desejando feliz dia do amigo para todos meus amigos aqui do youtube amigo particular também e também vamos aplaudir o dia do biscoito né gente com essa lindeza aqui maravilhosa lembrando que ficou no forno aqui no meu forno a 180 graus mais ou menos 20 minutos mas vocês olhem porque ele assa muito rápido viu gente e outra coisinha para corrigir vocês experimentem a margarina antes que tem margarina que vem bastante sal se ela já tiver bastante salgadinha não precisa colocar aquele tequinho de sal de nada que eu coloquei aqui então se inscreva no canal deixa aquele gostei para a vovô Maria compartilha o vídeo e feliz dia do biscoito feliz dia dos amigos para todos meus inscritos e aquelas pessoas que estão chegando também Felipe agora vai experimentar tchau pessoal beijão tchau